Fala moçada, Nando Moraes aqui e vamos agora dar sequência ao vídeo manual da BOSS GT10. Então esse vídeo é parte 2, caso você tenha chegado nesse vídeo desavisadamente, chegou primeiro aqui, saiba, ele é a sequência de um vídeo anterior, claro, então te convido a conferir aquele vídeo primeiro. E a proposta nessa primeira parte, já incluindo essas duas, vídeo manual parte 1 e parte 2, não é um sound test da pedaleira, não é timbragem da pedaleira, é apenas apresentar todas as funções e as funcionalidades da pedaleira, ensinar exatamente tudo que ela tem e onde está. Na sequência, depois eu vou fazer um vídeo montando um timbre do zero e caso quando você acessou esse vídeo, esse vídeo já tenha sido publicado, claro, eu vou deixar um card aqui ou na tela final, busque e com certeza vai valer a pena conferir. Nesse vídeo, aí sim, nós vamos nos deter em abrir esses efeitos, regular os efeitos, atribuir funções, aí mais ouvir som mesmo. E antes da gente dar sequência, claro, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, um vídeo completasso desse com uma pedaleira tão sofisticada como essa, são horas e horas e horas de trabalho em estúdio para ser realizado. E o seu pagamento, a sua contribuição para que esse tipo de trabalho continue sendo feito é o seu like, a sua inscrição, te convido a acompanhar o canal e conferir os demais vídeos também. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos dar sequência, então. Ao lado aqui de System, que foi o último botão que a gente viu no vídeo anterior, vamos agora dar uma olhada nesse quadro aqui. E-Z-Tone. O que quer dizer isso? As letras E-Z em inglês se pronuncia easy e isso é exatamente a pronúncia da palavra fácil em inglês. Easy, fácil. Tone é timbre, então E-Z-Tone ou Easy Tone significa timbre fácil. Como que ele funciona? Na verdade, cada um desses botões é um atalho diferente. O primeiro atalho aqui em Easy Tone ou timbre fácil é Create, ou seja, criar. Vamos criar um timbre aqui do zero usando o Easy Tone. Então, a gente aperta esse botãozinho e entramos na tela de Easy Tone. Bem passo a passo, ela vai nos auxiliar a configurar a pedaleira para o tipo de equipamento que nós estamos usando e encontrar o timbre para o tipo de estilo, para o que a gente pretende usar. Então, a primeira tela de Easy Tone, a primeira informação que você vai dar para a pedaleira é que tipo de captação sua guitarra está usando. No caso, essa daqui tem captadores humbucker. Então, eu selecionei humbucker. Se fosse single, selecionaria single. E essa seleção é feita com qualquer um desses dois botões. Então, são sempre dois quadrinhos e esses dois botões mexem, tanto faz, no primeiro e esses dois mexem no segundo. Então, escolhi o meu captador. Agora, o que ela te pergunta onde é que você está ligando? Tem todas aquelas opções que a gente já teria aqui no Output Select, mas você vai fazer aqui. Eu estou ligando diretamente em linha. A guitarra está indo para o GT e do GT está indo direto para a minha placa de som, para a minha interface de áudio. Então, escolhi aqui Line. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela, o primeiro quadrinho me pergunta qual estilo eu vou tocar, para qual estilo eu quero criar meu timbre. Então, nós vamos ter uma biblioteca. Começa aqui em blues. Soul, funk, jazz, Liverpool, serial como o Britpop, hard rock dos anos 70, heavy metal dos anos 80, modern metal, West Coast, fuzz rock, seria uma praia meio psicodélica, meio Jimi Hendrix, timbres para estúdio, timbres, acredito, mais clean, mais contidos. Progressive, tem uma referência a Pink Floyd aí no quadrinho, surf rock, country, acoustic, punk pop, e são esses. Então, tem aí uma biblioteca. Vamos escolher blues. Uma vez que você selecionou aqui o estilo principal, agora ele já abre um próximo quadrinho, no qual você vai escolher os timbres que ela já tem disponível para estilo nos presets de fábrica já montados aqui na pedaleira. Então, eu vou navegar por essa listinha usando esse botão. O primeiro aqui, text crunch, fat lead, blues wire, nesse daqui inclusive o pedal de expressão ali ligou, não está dando para ver nessa tela. Hard drive, combo clean, combo drive, crispy clean, stack crunch, enfim, várias opções. Você vai escolher uma, dependendo se você quer um timbre mais para base ou mais para solo. Então, Então, Aqui, inclusive, o som ficou meio estranho porque o awa está ligado ali do lado. A gente estaria já com o awa pronto aí nesse timbre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Por exemplo, gostei desse. Agora o próximo. Agora nós vamos dizer, se esse timbre é bem pra solo mesmo, o backing aqui seria mais pra base, então aí com esses dois botõezinhos, tá vendo? A setinha é pra cima e pra baixo, ela apresenta um pequeno quadradinho aqui que nós vamos movimentar. Então, se eu quero esse timbre mais pra solo, eu jogo lá pra cima, em direção à palavra solo. Se eu quero mais pra base, eu jogo ele aqui pra baixo. Repara que quando eu penso ele mais pra solo, ela já foi configurando com mais ganho, justamente pra eu ter mais sustento. E mais pra base. Bem interessante. Ela já faz todos os ajustes nos efeitos que ela ligou aqui pra esse timbre que eu escolhi. Então, vou deixar ele um pouco mais aqui pra base. E eu ainda posso querer ele mais suave, mais soft. Mais soft. E o último quadrinho, aí é a respeito dos efeitos. Wet, molhado. Dry, seco. Então, dry seria bem limpo de efeitos. E wet, bem molhadão, bem cheio de efeitos. E long ou short. Então, com os efeitos com bastante sobra ou mais curtos. Então, aqui, short. 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 Mais longo. Quero mais ou menos aqui. Mais curto. E tá pronto o timbre. E tá pronto o timbre. Claro, uma vez que esse timbre tá pronto, agora você nota que aqui embaixo alguns dos botõezinhos se acenderam. Esses botões fazem referência aos efeitos que foram ligados, tá? Então, nesse timbre ele usou um preamp, um equalizador, ligou, escolheu aqui no FX1, um outro equalizador. Ligou um delay e ligou um reverb, um reverb. Muito bem, esses foram os efeitos. Aí, claro, depois que o timbre já tá pronto, você pode entrar aqui em cada um desses efeitos e fazer os seus ajustes finos, deixar ele dar aquela ajustadinha mais aí pro seu gosto. Então, você já tem uma boa base pra partir, a partir desse Easy Tone, e aí você faz os ajustes mais ao seu gosto, inclusive podendo acrescentar algum efeito que a princípio ela não ligou. Então, é assim que funciona montar um timbre em Easy Tone, é realmente bem fácil, é de uma forma bem intuitiva, né? Então, ó, voltando aqui pra primeira tela, vamos escolher um outro estilo, vamos pegar aqui um Heavy Method, anos 80, Heavy Riff. Então, vamos já pegar esse aí primeiro, justamente pra fazer os riffs, né? Tá, aí de novo, ó, vou escolher mais pra bases e... E vamos molhar um pouquinho. Um pouquinho mais curto. Tá aí, é isso. Tá aí mais um timbre, prontinho. Então, Easy Tone, é bem bacana. Uma função realmente legal. Do lado aqui de Create, nós vamos ter Edit, ou edição. Então, aqui é uma edição fácil. Basicamente, se trata de um pequeno atalho. No que a gente aperta, ele abre quatro regulagens, que são muito comuns pra gente fazer ajustes nos timbres, pra se adaptar melhor ao ambiente, quantidade de reverb da casa e tal. Então, primeiro, ele abriu um atalho pra quantidade de drive. O tempo do delay e o level do delay. E tem até o volume do chorus aqui, que no caso desse efeito, tá desligado, então, nem rola, né? Ó, mas no que eu aumentei o volume dele, naturalmente, o chorus já ligou. E vamos zerar o chorus. Tá aí. Então, aí eu aperto o Exit pra sair. Então, é um atalhozinho pra edições rápidas de quantidade de drive, ajuste de delay e de chorus. Então, essa é a função de Easy Tone. Muito bem. Então, agora, descendo mais um andar aqui, a gente veio de cima pra baixo, destrinchando todos os botões, vamos entrar aqui na parte dos efeitos. Aqui é onde a gente vai trabalhar a maior parte do tempo, quando efetivamente tá montando timbres. Então, isso é uma coisa bem interessante aqui na GT10, que você vê com muita facilidade quais efeitos estão ligados dentro de cada banco. São os botões que estão acesos. Então, por exemplo, nesse timbre que nós estamos ouvindo agora, tem um overdrive, tem um preamp, tem um equalizador, tem um efeito aqui na lista FX1, tem um delay e tem um river. Os que estão apagados, naturalmente, então, não estão ligados. Então, ligar um efeito, inserir um efeito no timbre, é muito simples. Então, vamos supor que eu quisesse adicionar um compressor. Então, eu já tenho um atalho aqui no painel frontal pro compressor. Eu aperto ele e, uma primeira vez que eu aperto, eu abro a tela pra regulagem do compressor. Ele ainda não está ligado. Se você conseguir visualizar aí, aqui a gente visualiza a palavrinha OFF. E ela tá em destaque. Se eu apertar ele mais uma vez, aí sim ele se acende e aqui muda pra palavra ON. Nesse momento o compressor tá ligado e aí eu vou usar esses quatro botões pra fazer os ajustes aqui. Então, aproveitando que a gente tá na tela de edição de efeito, vamos ver o que ela apresenta, como que ela funciona. Lá no topo da tela eu tenho o nome do efeito que eu tô trabalhando aqui. Logo aqui abaixo eu tenho Quick, quer dizer, rápido. Então, aqui eu vou acessar usando esse cursor aqui, ó. Então, repara, User Settings. São os ajustes de usuário. Então, conforme eu vou girando aqui, ela vai jogando pra alguns presets pra esse efeito, ó. Deep Comp, Light Comp, Mude Comp, Bright Comp. Notem que conforme o nome muda aqui em cima, os ajustes aqui tão mudando. Então, são presets de ajustes pro efeito. Isso é realmente bem legal. Poucas pedaleiras têm presets de ajustes pros efeitos, né? Fora o que já tá pronto nos timbres que ela traz. Mas a GT10 traz presets pra cada efeito e você acessa aqui. Uma coisa interessante é que você pode salvar os seus próprios presets. Isso é realmente muito legal. Então, por isso que a gente tem aqui a letra U, que são os presets de usuário. Aí vai até o 10. Agora, depois do 10 aparece a letra P, que são os presets de fábrica. Esses daqui eu não posso salvar. Mas tá copiado. São 10 presets de fábrica e os mesmos presets de fábrica estão aqui nos presets de usuário. Mas a questão é que eu posso montar um e salvar. Então, vamos supor que eu fiz aqui um ajuste de compressor. Vou mexer aleatoriamente aqui nos botões. Fiz um ajuste de compressor que eu gosto, funciona pra mim. Então, eu não quero toda vez que eu vou querer usar aquele meu compressor, eu tenho que ir lá, ligar o compressor e fazer esses ajustes de novo. Eu posso salvar o meu preset. Então, como que eu faço isso? Tudo pronto. Eu aperto o botão de salvar, que é Write. E veja só as opções que aparecem aqui na tela de salvar. A primeira delas é Write To. Aqui é pra eu salvar, escolher qual endereço eu vou salvar esse timbre, o patch que eu tô montando. Mas não é isso que eu quero fazer nesse momento. Aqui embaixo, eu visualizo o nome do patch. Se eu quiser mudar o nome do patch, observe essas instruções aqui embaixo. Tá dizendo que o botão Display é justamente o que eu tenho que apertar pra alterar o nome. Então, se eu apertar o botão Display, vai numa tela pra eu dar um nome pra esse patch. Não é o que eu quero fazer agora. Se eu simplesmente apertar o botão Write, tá escrito Execute. Ou seja, eu efetivo isso que eu tô querendo. Eu salvo, de fato é pra salvar. Então, eu quero salvar, simplesmente, então o nome já tá certo, o endereço tá certo, tá tudo certo, eu apertaria Write de novo e eu salvo esse patch. Mas também não é isso que eu quero fazer agora. Observe que aqui ele escreve Comp, aí tem um tracinho, MST. Ou seja, de compressor até o botão Master, esse MST é uma abreviação pra Master. Então, isso quer dizer que qualquer um desses botões aqui que eu apertar agora, eu vou pra Quick Effects Write. Ou seja, eu vou salvar um efeito rápido, eu vou salvar um ajuste de efeito. Então, eu vou apertar aqui o botão Comp, que é justamente o efeito pro qual eu quero salvar um preset. Beleza. Aí eu tô na tela de salvar um preset de efeito. Então, compressor, tá certo. Eu vou salvar em qual, tá vendo? Agora ele vai me perguntar se eu quero salvar em... Eu tenho 10 memórias de usuário que eu posso usar. Eu não preciso me preocupar em apagar nenhuma dessas, porque elas estão todas ali já nos presets de fábrica. Então, eu vou salvar aqui no User01. Aí eu venho pra baixo. Perdão, eu tenho que apertar Display agora pra mudar o nome. E eu venho aqui e eu escrevo... Nando... Opa. Aqui. Nando... Apertando o botão errado aqui. Pra cima é pra dar espaço, tá? Nando... Comp. Pronto. Então, tá feito. Ó, apertei o Exit, voltei pra tela anterior. Então, eu vou salvar um ajuste de compressor em User01 e o nome que eu dei foi NandoComp. Agora sim, eu aperto Write. E ela acabou de salvar o meu ajuste de compressor, que vai estar disponível em qualquer patch. Em qualquer lugar, eu posso ir... Aqui em Compressor. Eu venho aqui em User Settings. E olha lá, agora o User01 é o NandoComp. Moçada, isso é muito útil. Eu acho bem útil. É muito legal salvar os seus próprios presets de efeitos. Então, tá aí... Uma ótima dica aqui do GT10. Só isso já vale o seu like, hein? Muito bem. Então, vamos voltar pra tela de ajuste de efeito. E eu acabei de explicar aqui, então, os presets, os quick settings, né? Ajustes rápidos. Que eu navego aqui pelo dial, uma vez que eu tô na tela de ajuste do efeito. Agora aqui, com cada um desses botões, né? Um por um, fácil de perceber. Eu ajusto os parâmetros e faço a regulagem de acordo com o meu gosto. Agora, uma coisa super importante na tela de ajuste de efeitos, é que logo que você acessa ela, ela aparece nessa tela, que na verdade é uma tela de atalho, no qual os quatro principais parâmetros de ajustes do efeito estão associados com cada um dos controles principais. Agora, se eu apertar o botão Display Mode, eu mudo pra visualização em lista. Agora, ó, visualiza que aqui eu tenho o nome do parâmetro e aqui o ajuste. O sustain, aqui eu vou entrar com o valor do sustain, aqui o ataque. O importante vocês saberem é que no modo lista, você tem mais ajustes do que no modo atalho. Tem efeitos que tem até menos do que quatro parâmetros. Aí você muda do modo atalho pro modo lista e não muda nada. Mas tem efeitos que tem muitos parâmetros. Então, nesse modo atalho, você tem apenas quatro. Já no modo lista, você vai visualizar todos. Então, uma dica super importante quando você tá montando com calma, aquele seu timbre responsa mesmo, sempre entre nos modos lista. Isso daqui é muito prático pra aquela regulagem ao vivo. Você tá tocando, precisou mexer aqui no overdrive. No que você aperta aqui, ó, você já vê como se fosse um pedalzinho, como se fosse a cara do pedalzinho de distorção. Aí você vai lá e é rapidinho, mexe no que você precisa. Então, muito prático, mas pra trabalhar legal mesmo naquela hora que você tá timbrando, com calma, trabalhe mais com o modo lista. Beleza? Então, exit. Aí eu saio e volto pro modo play. compressor, overdrive distortion, então aqui a gente vai ter uma lista de pedais, começando com um mid boost, blues, warm overdrive, distortion, groove distortion, seria uma simulação do Gouvenor, da Marshall, stack amp, metal zone, 60 fuzz e custom. Então tá aí a listinha de pedais de distorção, drive, tone, effects level, e se eu for no modo lista, além do tipo, que eu escolho aqui, mid boost, clean boost, treble boost, blues overdrive, é o BD2, né, o blues driver da BOSS, crunch, natural overdrive, OD1, tube screamer, turbo overdrive, warm overdrive, aparentemente a lista aqui, inclusive, tá maior do que na anterior. cor, RAT, give distortion, dist plus, aí no manual tem a lista de qual é a referência pra cada um desses pedais aqui, mas é uma bela lista de pedais. Aí tem drive, bottom, que seria um ajuste de graves, bem interessante, que não aparece aqui no modo atalho, nesse que eu chamo de modo atalho, aqui eu tenho essa regulagem, legal, aí o tone, essa tem aqui, e o solo switch, que aqui tá off, pode tá on, e aqui é o volume desse solo. Aí é o seguinte, isso eu comentei no primeiro, no primeiro vídeo manual, que ela dispõe já de dois boosters de volume, um disponível aqui no pedal de distorção e um outro disponível no preamp, eu posso usar eles, sem precisar, por exemplo, eu tô lá no preamp, eu quero só aumentar o volume, eu não preciso necessariamente ocupar o processamento aqui ligando um pedal de distorção, de repente eu já tô com um pedal de distorção que eu usei pra modelar o timbre, eu não tô usando ele pra booster de volume. Então ela já traz um booster clean embutido nas regulagens de ampli ou na de pedal. E aí você pode deixar associado aqui no control, ou lá no pedal switch, ou mesmo aqui no pedal numérico, que é uma função que eu também expliquei no primeiro vídeo, pra ligar esse booster aí. Então, vamos dar uma olhadinha. Nossa, eu girei botão aqui pra caramba e o timbre foi embora, né? Então, vamos voltar aqui. Ó, aquele timbre que eu tinha montado com o Easy Tone, eu não salvei, ele foi embora. Então, aqui eu tô num timbre. Uma base com distorção. Tá bem feinho, porque esse timbre eu montei pro amplificador, pro meu amplificador, e aqui eu tô ligado em linha, então não foi um timbre montado pra essa ligação. Isso é uma coisa super importante de você saber. Um timbre que você monta, ele não vai funcionar em qualquer lugar, de qualquer jeito. Se você montou ele plugado em um amplificador específico, ao plugar num outro amplificador, você pode precisar fazer alguns ajustes pra ele suar bem. Se ele foi montado em um amplificador e você liga em linha, vai mudar pra caramba, ou vice-versa. Montou em linha, agora vou ligar no ampli. Então, o ambiente ali que você tá timbrando muda tudo. Mas vamos lá, só vamos conferir essa função do booster, que é uma função que eu tinha comentado. Vamos pro preamp, que a distorção tá montada totalmente no pré. Então, aqui, provavelmente a gente vai sentir mais diferença. Ó. Solo, switch, off. Agora sim. Então vamos aumentar mais pra perceber a diferença. Então é isso aí. Já é um boost de volume que ela disponibiliza ali dentro. E eu poderia, de repente, deixar pra disparar esse boost e logo apertar o próprio pedal que já está selecionado. Uma função que eu comentei mais na primeira parte do vídeo manual. Próximo aqui é preamp. Então, vou passar muito rapidamente aqui nesse, como eu falei, depois vai ter um vídeo montando um timbre do zero. Aí eu vou mexer com mais detalhes nos efeitos. Mas por enquanto é só pra gente ter aquele conhecimento geral. Então aqui em preamp, se a gente deixa aqui em display mode, ele tem várias telas. É muito interessante, é bem completinho a montagem aqui do sistema de amplificação do GT10. Então eu vou destacar, isso eu vou mostrar depois com mais detalhes, montando o timbre. Mas começa com o modo dos amplificadores. Ela trabalha com duas linhas independentes de amplificador. Você pode escolher um ampli A e um ampli B. Inclusive, você visualiza aqui, ó, A e B, qual que vai estar funcionando. O modo single, apenas um amplificador de cada vez. Então você pode alternar entre um ampli A e um ampli B. E, novamente, você pode colocar essa alternância num pedal control, qualquer um deles, ou no pedal numérico, ou lá no switch. Sempre é possível de fazer em todos esses lugares. Se eu coloco na opção dual, mono, aí eu tô usando dois amplificadores simultaneamente pra criar o meu timbre. Tô combinando o som dos dois. Mas eles se juntam numa única saída mono. Se eu tô ligando minha pedaleira em mono, é muito importante que se eu for usar dois amplificadores simultaneamente, eu esteja nesse modo aqui, dual, mono. Se não, olha o que acontece. A próxima opção é dual L e R. Nesse caso, ele vai mandar o ampli A pra sair da L. E vai mandar o ampli B pra sair da R. L é left, esquerda. R é right, direita. Então, por exemplo, aqui eu tô ligando em linha. Tem uma caixa à minha esquerda, a minha esquerda aqui, tem uma caixa à minha direita aqui. Se eu estiver usando esse modo e estiver ligando a pedaleira em estéreo na minha placa, pra isso eu precisaria de dois cabos. Efetivamente, um cabo saindo do L e um cabo saindo do R. Aí sim, fica bem legal. Tem um ampli numa caixa e um ampli na outra. Muito bacana. Só que se eu tô usando um único cabo ali, ou seja, eu estou fazendo uma ligação mono e eu seleciono essa, o que vai acontecer? Ela vai mandar um som pra sair da R e não tem cabo nenhum ali pra pegar esse som e mandar pra caixa. Então eu tô perdendo metade do meu timbre e não tá indo pra lugar nenhum. Então é super importante não usar esse modo se você não estiver de fato ligando a pedaleira em estéreo usando dois cabos. Sempre falo isso, eu tenho um vídeo ótimo ensinando a ligação em estéreo. Vou deixar um card aqui em cima, se tem dúvidas a respeito dessa ligação, confere lá. Que com certeza você não vai ficar com mais dúvida alguma. E depois eu posso trabalhar nessa última opção, intercalando o ampli A e o ampli B, só que fazendo a alternância de um pro outro, baseado na intensidade da minha paletada. Aí eu ajusto a sensibilidade aqui. E se eu paleto forte, eu vou pro ampli B. Se eu paleto fraco, eu estou no ampli A. Então pela força da paletada ele alterna os amplificadores. Então eu mudo de timbre pela força da paletada. É bem legal. Isso tudo então você vai escolher na primeira tela. Eu vou deixar aqui single, um amp de cada vez. Pois aqui a gente escolhe propriamente o amplificador. Tem uma lista grande de amplificadores pra escolher. Desde amplificadores totalmente clean até amplificadores high gain. E tudo que tiver entre um e outro. O ajuste do ganho, o ajuste do level. Grave, médio, agudo e presence. Depois a faixa de ganho. Você pode ajustar o amplificador pra baixo ganho, médio ganho ou alto ganho. Isso aqui é bem legal, tá disponível em todos os amplis. E aí aquele solo switch que eu acabei de experimentar há pouco. Que eu posso deixar ele programado pra disparar em algum pedal. Aqui o volume desse solo, se você quiser usar esse recurso. E a última parte é qual simulação de caixa você tá usando. Speaker type, ou seja, tipo de caixa. 4 de 12, 4 de 10, 2 de 12, 1 de 12. Tem uma série enorme de caixas aí pra escolher. Qual microfone? Ela traz uma lista de microfones famosos. Pra você selecionar um deles. O microfone que vai estar captando a caixa. A posição do mic, on mic ou off mic. Isso daqui é muito confundido com a posição do microfone em relação ao cone da caixa. Então imagina que esse círculo aqui seja um alto-falante. Quando você coloca o microfone na frente do alto-falante pra captar. Você pode estar bem no centro do alto-falante. Ou ir se afastando em direção a borda do alto-falante. Você tem timbres muito diferentes com esse deslocamento, com esse ajuste. Também tem um vídeo bem legal mostrando. Isso aí, vou deixar um card aqui em cima também, confere. É muito legal trabalhar com a posição do microfone em relação ao alto-falante. Mas esse mic não é de distância, é displacement. Aí é se você tá assim ou se você tá assim com o mic. Mudando o eixo de captação dele. A distância do microfone em relação ao centro é uma distância que nessa tela atalho não aparece. Você tem que ir aqui pra display. E aí você vai ver on mic ou off mic. É aquele displacement. E é aqui ó, mic position. É esse daqui que vai dizer se você tá no centro do alto-falante com o microfone. Ou quanto você tá afastado em direção a borda. Até 10. Beleza? Então esses ajustes aqui fazem bastante diferença. Uma coisa muito importante é que todas as configurações que você tá vendo nessa tela só são acionadas quando você está com o output select selecionado em line. Qualquer outra opção de output select, você pode vir aqui, essa tela aparece, você pode mexer nela à vontade, mas ela não faz diferença nenhuma. Ela liga todas essas simulações justamente pra compensar você não estar usando isso daí de forma real. Então se você tá ligando diretamente em linha, isso quer dizer que você não tá usando uma caixa, não tá microfonando essa caixa. Então ela vai simular tudo isso daí. Então só tô mexendo um pouquinho aleatoriamente só pra vocês perceberem um pouco como o som vai mudando. Notaram que quanto mais ao centro, mais puxa os agudos, né? Eu não sei, mas eu acho que por padrão essa regulagem vem em centro e como às vezes o pessoal não mexe nisso, isso ajuda a fazer os timbos ficarem um tanto ardidos, tá? Mas eu realmente recomendo dar uma olhada naquele vídeo que eu preparei experimentando as diferentes posições do microfone, mas aí com um microfone real, no alto-falante real mesmo, tocando com pedais e tudo, é realmente muito legal. Beleza? Então tá aí, assim que você configura todo o seu amplificador aqui. Depois ela vai ter um equalizador que tem aqui um gráfico que você pode visualizar o gráfico da equalização que você aplicou. E de novo, se a gente vai em modo display, eu posso fazer todos os ajustes do equalizador aqui, item a item. É um equalizador paramétrico. Bem legal. Bom, depois nós vamos ter dois bancos de efeitos, identificados como FX1 e FX2. O que você tem disponível na lista FX1 é exatamente a mesma coisa que você tem disponível na lista FX2. A questão é que você pode escolher um dos efeitos dessa lista aqui no FX1 e um outro efeito dessa lista aqui em FX2. Então é possível escolher dessa lista de 34 efeitos, dois simultaneamente. Tá? Então se a gente aperta aqui FX1, a gente vai pra aquela lista. E aí usando o dial aparece a lista e eu seleciono, ó. Do 1 até, eu vou descendo aqui, 34 efeitos. Vamos ler rapidamente quais são. E pra selecionar um, você simplesmente para em cima dele, espera uns segundinhos e ela já seleciona. Então começa com Touch Wah, que seria um wah-wah acionado pela intensidade da sua paletada. Auto Wah, aí um wah-wah com movimento contínuo, Sub Wah. Então são opções automáticas de wah-wah. Advanced Camp, Limiter, Equalizador Gráfico, muito útil. Mais um equalizador paramétrico. Tone Modify, Guitar Simulator. Esse Tone Modify é uma função muito interessante. Quando for fazer o vídeo montando um timbro zero, eu vou usar. Ajuda muito a timbrar a guitarra aqui no GT10. É bem legal. Tone Modify. Guitar Simulator, aí é uma simulação de single pra guitarras com humbucker e simulação de humbucker pra guitarras com single. Também é bem legal. Slow Gear, que é... Você toca aí o som vai vindo devagarzinho. Diffreter, pra simular guitarra sem trastes. Depois tem Wave Synth, que são efeitos de sintetizador, né? Fazendo a guitarra só meio que como um teclado. Guitar Synth também. Oitavador. Pit Shifter, pra gente, por exemplo, mudar a afinação da guitarra. Harmoniste. Esse é mais propriamente pra fazer dobras, porque ele é um harmonizador inteligente. Você entra com a informação da tonalidade da música e de qual intervalo você quer fazer a dobra. Ele respeita certinho. Então aqui eu toquei em Mi Menor. Então tá selecionado aqui em Mi Menor. Deu certinho. Se eu mudar o tom, por exemplo, aqui pra Ré Menor e tocar nesse mesmo tom que eu toquei agora. Não bateu. Porque aí eu que toquei errado. Ou ajustei aqui errado porque eu toquei. Então se aqui tá em Ré Menor, aí claro tem que tocar em Ré Menor. E aí dá certinho. Então harmonizador. Auto Riff. Uma função bem esquisita essa daí, viu? Sound Hold. Esse é interessante pra deixar sustentando um acorde. Acoustic Processor. Feedbacker. Eu pressiono e ele cria uma microfonia. É legal. Anti-feedback, pra eu cortar a microfonia. É interessante. Depois vem o Phaser, Flanger, Tremolo, Rotary, Univibe. Eu gosto muito do Univibe dela. Pam, Slicer, Vibrato. Ring Modulator. Humanizer. Uma opção de chorus diferente aqui do que já vem nessa. E por último, mais uma opçãozinha de Delay. Então, uma lista bem interessante pra criar, dá pra criar vários efeitos especiais, além dos efeitos mais clássicos. E posso escolher um dos efeitos aqui no FX1 e aí abre a mesmíssima lista no FX2, então permitindo eu usar dois efeitos simultâneos dessa lista aí. Depois vem o Delay, Chorus e River. Então, notem que eles deixaram aqui no painel, pra um atalho rápido, os efeitos mais clássicos, aqueles que realmente a gente usa pra montar os timbres mais elementares mesmo. E aqueles efeitos mais especiais, que a gente tende a usar menos, estão aqui nas listas FX1 e FX2. Então, agora nós vamos pra esse botãozinho aqui, que é identificado como Master ou Pedal FX. E nós vamos ter muitas regulagens importantes aqui. E vamos pra primeira opção aqui do Pedal Master. A primeira tá identificada justamente como Master. Aperto Enter. E aqui eu seleciono o volume do meu patch. É uma vez que você termina de montar o seu patch, você tem que ajustar agora o volume final que ele vai ter. E claro, você vai procurar equilibrar ele junto com os patches que você tem ao lado, provavelmente pra trabalhar numa mesma música. Então, por exemplo, esse é um patch pra solo. Ele precisa estar com um volume maior do que o meu patch vizinho aqui, que é o patch de base. Então, aqui tá o volume do patch. Depois eu tenho uma equalização geral. Seria um grave, um paramétrico de médio e um agudo. Acrescento ainda uma equalizaçãozinha Master em cima do que eu já fiz, né? De tudo que eu mexi aí no meu timbre. Então, é isso que a gente tem aqui nessa primeira opção Master. Então, o volume e uma equalização geral. Depois nós vamos ter BPM e Key. Key é tonalidade em inglês, tá? Então, quer dizer, a palavra aqui é chave, mas é também a palavra usada pra tonalidade. Tá? E aí nós vamos ter um BPM Master. Isso é pra dar o tempo pra alguns efeitos que são baseados em tempo. Como o delay, por exemplo. Você pode basear o seu ajuste de delay num BPM. E aí ele vai seguir esse Master aqui. E a tonalidade Master, que vai servir pro harmoniste, por exemplo, como eu acabei de mostrar. Então, você tem esse ajuste lá, mas você pode mexer aqui também, nessa tonalidade Master. Ao lado, pedal FX. Aqui é pra eu inserir o que eu quero associar com o pedal Ctrl 1, que é indicado por esse aqui. O Ctrl 2, indicado por esse. O Switch, que é quando a gente aperta. Nessa tela, nesse vídeo, eu não tô mostrando o pedal de expressão que tá aqui ao lado. Mas eu já mostrei isso na primeira parte do vídeo. Se você aperta forte a ponta do pedal de expressão, é isso que quer dizer essa setinha aqui. No desenho do pedal de expressão. Se apertar, pisar forte aqui na ponta, você vai ligar um efeito. O que você quer que ligue? Você vai ajustar justamente aqui. É aqui que você configura. E por fim, a última, é a função que o próprio pedal de expressão vai assumir. Então, por exemplo, aqui em controlador 1, tá selecionado FX1. Isso quer dizer que quando eu aperto ele, ó, nota que ele liga e desliga o efeito que tá selecionado na lista FX1. Aqui no controlador 2, por exemplo, eu poderia deixar... Olha a quantidade de coisas, meu. Posso colocar muita coisa. Muita, 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 muita coisa mesmo. Tanto que vai ser impossível esgotar todas essas possibilidades de configuração nesse vídeo. Mas... Estamos vendo o suficiente pra que você saiba chegar em todas elas. Ó, deixei aqui em FX2. Então, o control 1, por exemplo, tá ligando o efeito da lista 1. E o control 2 tá ligando ou desligando o efeito da lista 2. É aqui que a gente faria esse ajuste. Aqui, ó, tá pedal FX. Pedal FX é isso aqui. Então, colocando dessa forma, quer dizer que quando eu piso forte lá na ponta do meu pedal de expressão, ele vai acionar o pedal de expressão pro que tá selecionado aqui. Então, esse tá em função desse. Mas eu posso colocar alguma outra coisa. Isso aqui é muito comum. Por exemplo, se você deixa esse daqui em... Off. Quando eu ligo esse daqui, não vai acontecer nada. Quando eu deixar aqui, ó... Em WAH. Então, quando eu apertar forte na ponta, liga WAHWAH. Como se fosse um WAHWAH de fato. Que é assim que um pedal de WAHWAH verdadeiro, vamos dizer assim, funciona. Tá? Então, se você quer deixar seu pedal de expressão como um WAHWAH convencional, deixa ele dessa forma aqui. Tá bom? Mas eu posso ajustar aqui pra... Pra... Expression Switch. Esse SW quer dizer Switch. Qualquer coisa. Ó, eu também posso... Ó, eu posso ligar o delay ao apertar ele. Mais forte. Enfim, ele é um atalho. Assim como o controlador 1, o controlador 2. Mas o mais comum é deixar ele naquela opção. Pedal FX. Legal. Aí aqui, nós vamos ter as seguintes opções. Off. Eu desligo o meu pedal de expressão. O que é muito bom. Às vezes você realmente não quer que o pedal de expressão seja acidentalmente usado pra nada. Você desliga pra ele naquele pad. Depois nós vamos ter FV. É Foot Volume. Ou pedal de volume. Pb é pedal band. É como aqui no ambiente boss é conhecido o efeito de Whammy. Então se você quer o seu pedal de expressão pra um Whammy, é aqui. Pb. O Whammy, pedal band e pedal de volume. Aqui é o seguinte. O pedal de expressão vai estar funcionando como um pedal de volume até que você acione ele dessa forma. E aí você liga o pedal band. O detalhe é que eu poderia ligar esse pedal FX aqui pelo control também. Se eu quiser deixar o Expression Switch pra alguma outra coisa. Enfim, tudo isso é opcional. Mas aqui ele tá funcionando como Whammy e pedal de volume. A próxima opção é o Whammy e pedal de volume. É do mesmo jeito. Com o Switch desligado, aquela luzinha ali apagada, ele funciona como um pedal de volume. No que a gente acende aquela luzinha pisando mais forte ali na ponta, ele vira Whammy. E são essas as opções. Agora nós temos umas abas aqui em cima. A primeira aba é essa. A segunda aba, aí são os ajustes. Então, pro efeito de Whammy, ele tem vários modos de Whammy. O Cry Baby da Don't Whammy. O Whammy da Vox. Um Fat Whammy, um Whammy mais encorpado. Light Whammy. Seven String Whammy. Esse daqui seria um Whammy mais timbrado pra uma guitarra de sete cordas. E mais umas opções aí. Enfim, eu deixo aqui na primeira, mas é legal. Experimentem. Aí a posição mínima é máxima. Pra um efeito padrão de Huawei é isso aqui. Mas você pode diminuir o curso do Huawei, deixando ele menos ardidão, menos expressivo. Tem a regulagem. De novo, a gente também tem a visualização em lista aqui, tá? Com o level do efeito e o direct level, que é sempre o volume da guitarra sem o efeito. Normalmente a gente deixa em zero nesses casos. Aqui são os ajustes do pedal band, né? Do Whammy, né? Então dá pra fazer muita coisa. O pitch mínimo é quando o pedal de expressão tá totalmente pra baixo. Pitch máximo é quando ele tá totalmente pra cima. Então se você quer ele totalmente pra baixo, um som inalterado, você deixa zero. E aí você pisou totalmente pra frente, isso aqui é uma oitava acima, deixa aqui em mais treze. Então aqui você ajusta o quanto você quer que o seu efeito de Whammy abra. Então é até um máximo de duas oitavas pra cima, tá? Uma oitava, aqui no doze, aliás, e duas oitavas aqui no vinte e quatro. Mas você pode ajustar qualquer efeito. Inclusive pra baixo, ó. Você pode querer que a afinação desça conforme você pisa ali pra fazer o seu efeito de Whammy. Então todo ajustado aqui e aqui o volume do efeito. Realmente, claro, a gente deixa em cem. A última aba é a curva do pedal de volume. Isso aqui é muito útil. Você tem curva lenta, duas opções de curva lenta, uma curva normal e uma curva rápida. Experimente isso daqui. É muito legal pra você ajustar a abertura do volume de acordo com o seu gosto. Volume mínimo, volume máximo. Aqui, desse jeito, ele tá no mínimo do patch e no máximo do patch. Level aqui do efeito. Aqui. Ó, aqui propriamente é a posição aqui do pedal. Não tá dando pra vocês verem aí, mas eu tô mexendo no pedal de expressão. Esse daqui indica a posição real do pedal de expressão ali. Muito bem. São todos esses ajustes que a gente vai ter aqui em pedal FX. Então isso aqui você vai usar muito pra configurar. Ctrl 1, Ctrl 2, isso é o pedal de expressão. Ao lado, nós vamos ter o assign, que significa fazer uma associação. Isso daqui é muito interessante, realmente muito importante mesmo. E é uma das coisas mais legais, assim, do que confere poder de edição no GT10. Que é o seguinte, a função de assign, você visualiza aqui embaixo, espero que esteja dando pra ver bem, os números de 1 a 8. Isso quer dizer que você pode associar até 8 controles pra serem executados em tempo real, num timbre que você está. E vai funcionar da seguinte forma, eu até vou preferir aqui mudar pro display, e olha só como que funciona. Primeiro a gente vem aqui em target, target é alvo, então o que eu vou querer mudar? Então eu seleciono aqui, então por exemplo, compressor. Então eu vou querer fazer uma alteração no compressor. Aqui embaixo eu digo o que eu quero fazer naquele efeito, qual parâmetro eu quero mexer. Então, de repente, eu quero mexer no sustento do compressor. Beleza. Então eu escolhi qual efeito eu quero manipular, qual parâmetro do efeito eu quero manipular, e agora eu digo qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma associação desse tipo, pra ser controlada com o pedal control, e aí aqui embaixo é que eu vou dizer qual é o gatilho que eu vou escolher pra fazer essa alteração, então, ó, coloco aqui, ó, CTL1, é o pedal control. Então, uma vez que eu aplico, ele, com ele desligado, é o valor mínimo. E com ele ligado, é o que ele chama de valor máximo. Então eu posso deixar que, por exemplo, quando ele está desligado, o sustain do meu compressor estaria em 20, e quando eu piso nele, o sustain saltaria pra 90, por exemplo. Então, no que eu piso aqui, né, eu faria essa alteração no compressor. Depois, aqui embaixo, é o modo de operação do disparador, né, que ele chamou de source, então source mode. Tuggle é como se ele fosse um liga-desliga. Pisei, ele muda e permanece mudado. No que eu despisei de novo, né, no que eu pisei como se fosse um interruptor, ele volta. Se eu deixar em moment, aí funciona assim, eu piso e ele faz a mudança, mas eu tenho que segurar pisado. No que eu solto, ele tira a mudança. Então é interessante isso, você segura ele apertado enquanto você quer que o efeito fique com aquela mudança, aí você solta. São dois modos de operação. O mais comum é a gente deixar em toggle, mas... pra alguns efeitos pode funcionar melhor do outro jeito. Depois, aqui, é a operação, né, o mínimo e o máximo, é a abertura do pedal. Pra isso aqui, por padrão, a maioria a gente deixa em 0 e 127. 0 é o mínimo de abertura do pedal, 127 é o máximo. Tá? Então, esse esquema de vir aqui e fazer um assigning, então eu posso fazer até oito associações desse tipo. Então dá pra fazer muita automação. Então, essas associações eu posso fazer pros controles control, pro pedal numérico, pro pedal de expressão. Então, por exemplo, no pedal de expressão é muito legal, porque aí eu posso colocar pra fazer de uma forma gradativa. Então, é muito bacana. Você pode ir aumentando o volume do reverb gradativamente, você pode ir aumentando o tempo do giro do chorus. Enfim, qualquer parâmetro de qualquer efeito pode ser automatizado aqui nesse assign. Inclusive, eu posso fazer os oito assigns tudo pro control 1, ou pro control 2, ou pra mexer com o pedal de expressão. Então, eu sempre tenho que ajustar o valor mínimo, o valor máximo, a fonte que vai fazer o ajuste, né? Então, eu posso deixar, por exemplo, pra conforme eu vou abrindo o meu pedal de expressão, eu ir gradativamente aumentando o ganho da distorção, aumentando um pouco o volume do reverb, aumentando um pouco o volume do delay, de repente, fazendo uma equalização, por exemplo, abaixando um pouquinho o grave, pra não embolar agora que eu tô aumentando mais o ganho, ao mesmo tempo, uma outra automação pra aumentar o volume do amplificador, do preamp. Enfim, eu posso ir gradativamente mudando do meu timbre de base pro meu timbre de solo, ali no pedal de expressão, fazendo até oito assigns. É muito, muito legal. Uma vez que eu fiz, então, um ajuste de qual o efeito eu quero manipular, qual o parâmetro do efeito, o valor mínimo, o valor máximo, qual pedal vai controlar, o modo de operação do pedal, o valor mínimo e máximo do pedal. Por isso que eu fiz tudo isso, aí eu tenho que apertar o botãozinho master pra efetivar, pra ligar essa automação, esse assign. E aí você vai ver o numerozinho do assign aqui ser destacado. Então, esse ajuste eu fiz no assign 1. Agora eu venho aqui com o meu cursor e mudo pra próxima abinha aqui em cima. e eu vou pro assign 2. Então, aqui é que eu faço. Escolho um outro efeito, escolho qual o parâmetro do efeito, valor mínimo, valor máximo, qual pedal eu vou querer fazer esse ajuste, modo do pedal, abertura do pedal. Tudo prontinho? Aí eu aperto o master novamente e tem mais um assign feito, ó. Agora tem o assign 1 e o 2. Então, aí eu tenho oito abinhas aqui. Então, eu vou fazer até oito assigns. Cada um que eu monto, eu aperto o master aqui pra confirmar e você tem que ver que o numerozinho aqui ficou preenchido. É assim que a gente faz, então, o uso desse recurso de assign. Então, é possível você montar dois timbres praticamente, completamente diferentes, num único pisão aqui de um control trabalhando com assigns. E o que eu mais gosto é a possibilidade de fazer esses assigns no pedal de expressão fazendo um controle gradativo. Realmente dá pra fazer muita coisa e funciona muito bem. Não trava, não dá lagzinho, é maravilhoso. Então, essa é a função assign. Isso é feito aqui. Muito bem até aí? Bom, então aqui o próximo item do nosso botão master é o send return, que é aquela conexão que eu expliquei no vídeo 1, tá? Então, por exemplo, se eu deixei um pedal ligado aqui pra ele ser inserido na cadeia de efeitos aqui do GT10, toda vez que eu quero esse pedal ligado, eu venho aqui e ligo o send return. Então, esse SR on-off é o liga e desliga do pedal que você deixou aqui, conectado no seu loop de efeitos externos aqui do GT10. Eu expliquei essa função no vídeo 1, é aqui que a gente ativa ela. Amp control é onde a gente tem aquele cabo Amp control pra abrir mão do foot switch do amplificador. Também comentei dessa função no vídeo 1, expliquei ela. Eu posso controlar os canais do meu amplificador pelo GT10 e é aqui com o Amp control. Então, ele estando em off, você está no primeiro canal do seu amplificador. Estando em on, você está no segundo canal do seu amplificador. Então, seria tipo, canal limpo e canal de distorção. E você pode implementar essa função dentro do próprio patch. Então, você está montando um patch e nesse patch você deixou Amp control on. Então, isso quer dizer que quando você vem pra esse patch, se o cabo aqui estiver conectado, obviamente, ela automaticamente muda o seu amplificador pro canal 2. Um outro patch, um patch clean, por exemplo, você deixa Amp control off e ela muda já pro canal limpo do seu amplificador. Por exemplo, se você estivesse usando a pedaleira junto com o ampli e usando a distorção do amplificador. Então, a própria pedaleira vai controlar os canais do amplificador também. Tá aqui, Amp control. Os noise suppressor 1 e 2, como ela tem dois canais pra amplificadores, ela disponibiliza um noise pro ampli A e um noise pro ampli B. Então, você simplesmente entra nele e ajusta a intensidade, o release, que é o tempo que ele leva pra desligar depois, e onde você quer posicionar o filtro. Normalmente, aqui, em input, é o que funciona melhor. Então, ajusta a intensidade do 1 e do 2. E aí, a gente chega em effects chain, que é a cadeia de sinais da pedaleira e aqui é muito importante pra gente fazer os nossos ajustes e completar o nosso timbre. Começa com o desenho da guitarra. Então, aqui, é o sinal da sua guitarra chegando. Aí, a gente visualiza, né, nós vamos usando o cursor aqui pra ir mudando, ó, o qual tá selecionado ele fica piscando. Repara que tem o quadradinho branco, né, vamos dizer assim, e esse quadradinho já escurecido. Assim, é quando o efeito que você tá visualizando está ligado. então, repara aqui, o AD, Overdrive, eu vou desligar o Overdrive e ele fica assim. Liguei o Overdrive, ele muda dessa forma. Tá. Uma vez que eu tô aqui num efeito selecionado, agora usando o dial, eu movimento ele pela cadeia de efeitos. Ó. Então, se eu quiser o compressor primeiro e a distorção depois, eu deixo assim. Esse ponto no qual ele abre é justamente o ampli A e o ampli B. Então, ó, aqui eu quero que esse pedal, que seria o daqui, esteja vindo antes. Então, tudo que eu colocar aqui, antes dele bifurcar, vai ficar soando tanto no ampli A quanto no ampli B, porque o som passou por aqui e depois ele foi tanto pra cá quanto pra cá. Se eu quiser, por exemplo, alguma coisa que fique apenas aqui no canal A, então, vamos supor que nesse timbre eu quero jogar uma distorção empurrando aqui o meu amplificador A. Aí eu jogo ela aqui. Pronto, então a minha distorção não tá indo pro som do meu amplificador B. Agora eu quero usar uma distorção que esteja valendo tanto quanto no momento em que eu tô no A quanto no B. Aí eu tenho que deixar ela aqui. Tá? É assim que funciona. Olha o SR, aquele que eu tinha mostrado antes. É aqui que ele tá. Então, quando a gente vai lá, eu vou sair, vou vir aqui em SR e vou ligar ele. Pronto, agora vamos lá pro Efects Chain. agora o SR tá ligado. Então, vamos supor que esse SR fosse um pedal de distorção, um booster. E eu quero usar esse booster pra empurrar o meu amplificador B. Aí eu jogo ele aqui. Agora vamos supor que esse SR fosse um pedal de reverb, um reverb que eu tenho, gosto muito, não quero usar o da pedaleira, quero usar ele. Então eu jogo ele lá no final, onde eu normalmente já deixaria o meu reverb. Entendeu? Então o SR vai ser o pedal que você deixou lá no seu loop. Tá? Então é assim, você escolhe a posição que o pedal vai ficar. Aqui você navega pela lista toda e você pode, então, montar efeitos exclusivos aqui pro ampliar e efeitos exclusivos pro ampli B. Olha o Noise Suppressor 2 aqui. Olha o Noise Suppressor 1 e normalmente ele tá aqui. E é isso. Então aqui a gente tem um equalizador, ele tá vindo depois, tá pegando, tá equalizando o som depois dos amplificadores. Eu poderia jogar ele num único amplificador, Ou eu poderia jogar ele primeiro aqui, logo depois da guita. então você vai precisar navegar muito aqui. Por quê? Em áudio, a ordem dos efeitos altera totalmente o resultado final. Então, é extremamente importante uma vez que você escolhe um efeito, posicionar ele na cadeia de efeitos. Então, aonde você coloca equalizadores, muda tudo. Distorção, se ela tá vindo antes de alguma coisa ou depois de alguma coisa, uma distorção antes do amplio, depois do amplio, muda tudo. Então, aqui você trabalha com isso. Então, o Effects Chain é realmente uma coisa super importante de mexer quando a gente tá compondo o nosso timbre. E agora, indo aqui pro final, a gente tem esse name, que é basicamente pra eu só mudar o nome rapidamente assim do meu patch. Muito bem, vimos tudo. Aí as funções de master. Vamos só então falar agora dos procedimentos pra salvar. Eu já falei um pouco do botão write quando eu tava ensinando a salvar presets de efeitos, mas vamos ver agora timbre montado, eu quero salvar ele, quais são minhas opções. Bom, aperto aqui, eu vou ver, salvar onde? Aqui eu escolho através do dial qual endereço eu vou salvar. Ele me mostra aqui embaixo qual é o patch que tá nesse lugar que eu tô pensando em salvar, pra eu ter certeza que eu posso apagar esse patch, porque uma vez que eu selecionar, eu vou salvar e ele vai ficar em cima, ele vai desaparecer com aquele patch que estava ali. Então, eu seleciono e vejo aí. Se eu escolhi um endereço e tá tudo certo, esse patch que eu tô trabalhando já tá com o nome dele correto e tudo mais, eu simplesmente escolho o endereço e aperto aqui salvar. Agora, eu tenho essas abinhas aqui em cima, vamos ver o que elas dispõem pra gente. Na segunda abinha tem o exchange, exchange é trocar, isso é uma função bem interessante. Vamos supor que eu tenho um patch num lugar na pedaleira e um outro patch lá longe num outro banco e eu quero deixar esses dois, esse patch que tá lá longe pertinho aqui de um pra fazer ali um esquema melhor pra uma música que eu tô tocando. Eu posso simplesmente trocar eles de lugar. Assim, eu não apago um, então eu não preciso salvar aquele patch que tá lá longe em cima de um patch que eu já tenho aqui só pra ele ficar do lado de um outro que é mais conveniente. Eu venho aqui e troco eles de lugar. Então ele tá esse patch no qual eu estou no momento eu escolho com qual eu vou trocar. Então aqui eu visualizo o nome do patch e aí se eu apertar o botão write eles trocam de lugar. É bem conveniente isso aqui. A outra abinha é initialize, inicializar. Aqui eu escolho um patch e eu vou apagar ele. Eu zero ele pra sumir com o efeito lá, eu quero começar do zero tem essa opção. E a última aqui ó, copiar para sistema 1, sistema 2 e sistema 3. Eu expliquei no primeiro vídeo manual que essa pedaleira permite que você salve uma configuração de preamp e aplique essa configuração de preamp pra todos os patches da pedaleira. Eu tinha comentado que dava pra ter até 3 preamps salvos. É aqui que você salva. Então se você quer salvar apenas a configuração do preamp como um preset seu de preamp pra ser usado em todos os patches da pedaleira usando pra isso o que eu já expliquei no vídeo 1 você vem aqui. Então se eu quisesse salvar esse ajuste de preamp aqui em sistema 1 então é nessa tela basta eu apertar aqui o botão write pronto eu vou salvar a configuração de preamp que eu montei agora em sistema 1 então eu salvo ali e venho aqui em system isso eu expliquei no primeiro também venho em play options e aí aqui ó preamp mode patch aí é pra cada patch usar o seu próprio ajuste de preamp agora se eu venho aqui em system 1 aí ele vai pegar aquele preamp que eu salvei e vai aplicar em todos os patches da pedaleira aí eu posso salvar até 3 preamps daquela forma pra usar em todos os patches eu costumo deixar pra patch mesmo mas se você quiser usar esse recurso então é ali que você faz write vem aqui na abinha write to system e aqui você salva só o preamp como um preset seu bom então aqui na primeira abinha eu escolho o endereço se eu quiser mudar o nome aí eu aperto display e ele vem aqui pra eu mudar o nome e aí mexendo aqui no quarto botãozinho categoria aí eu escolho em qual categoria eu quero salvar esse timbre então é um timbre de solo eu vou salvar aqui na categoria lead escrevo aqui usando o dial o nome bem simples bem fácil de navegar dou o nome pronto então tá tudo certo aí eu aperto write novamente e ele salvou meu timbre é bem simples então o processo de salvar tem muitas opções então ali eu posso salvar um ajuste de preamp pra usar na pedaleira toda posso salvar presets de efeitos posso trocar bancos patches de lugar um com o outro e posso simplesmente salvar o patch que eu tô trabalhando não necessariamente onde eu estou posso escolher um outro endereço pra salvar ele muito bem meus amigos minhas amigas finalizando aqui o vídeo manual do GT10 foram duas partes bem extensas não dá pra querer dominar um equipamento profissional desse sem ter essa atitude profissional de ter paciência de querer aprender se você não tem um pingo de paciência de mexer nos equipamentos sinto muito o azar é seu eu costumo dizer que é um erro enorme a expressão vou perder tempo aprendendo não existe perder tempo aprendendo você perde tempo quebrando a cabeça tentando fazer sem aprender então leia manual assista com carinho vídeos manuais exceto claro se o manual for muito ruim tiver mal escrito o vídeo for muito mal feito mas é fundamental parar pra aprender mexer aprender mexer no equipamento pra não perder tempo aí sim perder tempo então quer ter um equipamento de alto nível que faz muita coisa tem que usar um tempo aprendendo espero muito que vocês tenham gostado de um trabalhão pra fazer e deixe seu like por favor se inscreva no canal e siga acompanhando até a próxima valeu